O que você fez por mim Foi pago um preço lá na cruz Vida você me deu Pra que eu pudesse viver Pois você morreu em meu lugar Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de mandar seu Filho Para morrer em meu lugar Capaz de dar sua vida por mim Refuge proteção Hoje encontro em ti Já não ando mais vagando por aí Você me resgatou Tua salvação me alcançou Livre da morte estou Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de mandar seu Filho Para morrer em meu lugar Capaz de dar sua vida por mim Capaz de mandar seu Filho Para morrer em meu lugar Capaz de dar sua vida por mim Tua presença incomparável Tomou conta do meu coração Eu te adorarei pra sempre Não há outro que se compare a ti Eu te adorarei Rei da glória Rei da glória e majestade Cantarei a tua salvação Minha vida te entrego Cantarei pra sempre Tua presença incomparável Tomou conta do meu coração Eu te adorarei pra sempre, não há outro que se compare a ti Rei da glória ou majestade, cantarei a tua salvação Minha vida te entrego, cantarei pra sempre Que é santo, santo, santo Pra sempre tu és santo, santo, santo Pra sempre tu és santo, santo, santo Pra sempre tu és santo, santo, santo